Fala galera, bem-vindo do canal com mais um vídeo, estou aqui trazendo para vocês, vocês estão vendo aí, já de cara, estamos trazendo mais um jogo aí, do Xbox, no caso o Xbox 360, pelo Xbox One, via retrocompatibilidade, esse aqui é o jogo dessa segunda quinzena, no mês de maio, vamos lá, o nome do jogo é Cosmic Jumper, da aventura do Capão Smile, tá então, eu ouviu assim, é esse Screwed Pixel, é esse aqui realmente é, já é meio esquisito, né, Capitão Smile, Capitão Miley! Alguém está roubando o King Yum's Bank and Trust. Oh, perfecto! Não é realmente bom news, sir. Eu não pedi, Gerda. Star, você está aqui. Ah, eu estou cansado. O que? É smilin' time. Gerda, o que você está fazendo aqui? É um traço, Captain. Dr. Rinklemeyer vai dar o banco. Com nós em ele. Oh, come on. Você mudou me led me into a trap. Gerda, eu estou muito decepcionada. Eu desculpe, eu não tive uma escolha. Um sempre tem uma escolha. Captain, ele estava pegando um butchers knife para a minha cabeça. Ele disse que ele ia dar para a minha cabeça e ir para a minha cabeça e ir para a minha cabeça. O que você quer que eu faça? Você pode parar de fazer desculpas, Gerda. Porque, finalmente, nós temos que viver com a consequência de nossas ações. Fine. Você pode me desculpar antes que a bank explode? In a minute, just hold your voice. Yeah, shut it. E as for you, Dr. Winklemeyer, is it robbing a bank a little low for the absolute monarch of, uh, wherever it is you're from? Me not want money, Captain Smiley. This bank promises free checking, no hidden fees. But what happened when you want carbon copy checks instead of standard? Fee! What happened when you use teller to make deposit instead of ATM? Fee! What happened when you make bathroom on lobby couch? Uh... A fee? Não. 2 counts of public and decency, 3 months of community service, and a fee! So, Captain, soon you won't be only hero in town. After I destroyed this house of lies using my 총 radio proton, Todos os Espanhóis de Funcheis estarão adorando o nome Dr. Winklemeyer! Na verdade, ele tem um ponto sobre essas taxas de bancos. Eles realmente cuidam de você aqui. Caramba, eu tenho uma questura épica de level 50 hoje, então vamos pegar esse show na rua! Eu tenho dinheiro! Tchau! Não foi muito, mas... Nós meio que deixamos Jerta lá! Sim, eu sei! Fiz! Aperta-a! 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 Aperta-o! Aperta-a! Oh, não! É isso! Aperta-o! Ate a bolsa! O que? A bolsa está com uma bolsa. O que? Ok, Winklemeyer. O jib é trupeado! O que? O JIG IS UP, não TRUMPED, MUCH PIELE OF FAIL! Wait, UP? Naaa, eu não acho que... Look, não tenta pensar muito, você vai te dar um pouco. Giv me um momento, enquanto me warm this bad boy up. Oh, man, esse cara não é um maior que você. Put um cara na sua face! Bem, se não é o nosso velho arco-nemesis, Brad! Wait, what? Brad está aqui? Sup, dill-holes? Hey, check out the Brad copy. Pretty sweet, huh? Ok, babes. First one to shred these dweebs into pizza topping gets to hold my sunglasses while I work on my quads. Oh, me? Me? I want to! C'mon, Winkle Meister, let's go get some nachos. Yeah, see you later, Brad! Take it easy! Call me, we'll hang out! Uh, okay, it's cool. You really like Brad. You really like suck! I had a dream about Brad, not twice. Say, Captain, you have less than 75% power. I thought you were in better shape than this. Don't say he is the avanimal or evil. Ah, and you has no power right now. Watch out the trigger. Oh, I have no power right now and it's good. Um... A wayhard we'll hang out her head. Oh! Not only a turn, I have no power right now. Ah, I've lost. Unbreakable. Aham! Ready? Aham! Aham! Qua? Eu estou acostumado a gravar polos! Quem escreveu isso? Alguém ótimo! Obrigado! Obrigado! Aham! 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 Você viu! Aham! Falou certo! Vamos lá então Vamos botar aqui com... com... Vamos botar aqui com... Vamos botar aqui! Vamos botar aqui! Vamos botar aqui! Fala. 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 O que? Fala. 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 Eu tenho um cara de cabeça, mano! Eu tenho um cara de cabeça, meu cara de cabeça! Eu tenho um cara de cabeça! Você tem mais de 75% de poder! Eu acho que você está em melhor forma! Eu estou em melhor forma! Ah, isso aqui é tipo uma robô Ah, tá, agora entendi, entendi, eu posso pular Ah, tá, agora entendi, 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 entendi Ah, vamos lá Ah, tá, agora entendi Ah, tá, agora entendi Ah, tá, thank you Ah, tá, dá Ah, tá, dá Ah, tá, dá Ah, tá, dá Ah, tá, ele vai chegar ali, então a gente tem como... Ah, tá, dá 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 Ah, dá Ah, dá Ah, dá Ah Ah Little head smile They get it bigger the pool of pressure You better bring your a game Let's see what I'm going to do Score 1 for the Bradmeister You're making this too easy for me You better bring your a game You better bring your a game You better bring your the Bradmeister You better bring your a game Go your way! I love my job! Let's go again! Come on, Braz! Where are you? O que? Você está indo embora? Uh, Peek-a-Boo! Eu posso fazer isso toda noite. Traga isso! Eu posso tomar o que você quiser. Ah, sim! Fale um! Estou tentando deslizar o Espírito. Aqui, Brad! O que você está esperando? Vamos, Brad! Onde você está? Ah, você está indo embora? Ah, é porque eu tenho que esperar ele... Explodir o coisa pra eu poder... Eu não sei se você está em Pitbull. Você é um maluco, garoto. Ah! 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 Estou agora! Bom, o que você acha do seu amigo melhor, Brad, agora? Calma, você só tem sorte aqui. O meu pai está tendo um dia de descanso ou algo. O meu pai está fazendo um animal. O meu pai está chegando. Um grande pulo está chegando. Respira! As únicas coisas que são mais do que Brad são... Ah! 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 Quem está dando as ruas para essas garotas? Ninguém não percebe que eles são robótipos? Sim, e essas janelas não podem ser caras também! O jogo está terminando! Até o próximo vídeo, valeu!